Fala pessoal, sou o Sheik e hoje vou começar uma rotina do trader diferente, diretamente aqui na minha dispensa e você que tá chegando agora, não acha estranho não, que fica até o final do vídeo pra você entender por que que eu vou fazer esse vídeo assim. Se você não me conhece, eu trabalho no mercado financeiro, na Bolsa de Valores e passo aí pro pessoal aí como você operar, como você ganhar dinheiro no day trade e noções aí de comportamento e tudo mais e como chegar à consistência. Tô filmando aqui esse negócio aqui de talharinha aqui, eu comprei isso aqui, eu lembrei, passei no mercado e lembrei disso aqui. Eu vou mostrar pro pessoal o que eu comia quando eu tava ferrado na minha vida, né? Eu comi isso aqui, ó, esse de bolonhesa, que lá eu comprei porque tava dentro do pacote, né? Que comprava cinco, né? E veio aquele de pesto ali. Mas eu comi esse aqui, ó. E eu comia na época que eu comprei isso aqui, ele custava R$1,50. E o miojo custava R$1,00. E eu não comia o miojo porque eu achava muito duro. E esse aqui até hoje é a mesma coisa, tá? Eu até abri um ali. Até hoje é a mesma coisa. Então, eu pegava esse macarrãozinho e comprava média de uns 60 desse aí todo mês. E ia comendo ele, né? Quando eu ia comendo só isso aqui e comia também. Quando eu comia comida era com vale, né? Ganhava vale e tudo pra estar almoçando. Então, ou eu comia isso aqui ou eu comia no vale. Então, eu gastava média de comida R$60,00 e não tomava refrigerante nem nada. Tomava água e economizava ao máximo, tá, pessoal? Eu tomava café quando era de graça, cafezinho de empresa e tal, quando era de graça ali. É nada pra gastar. Então, assim, eu comia cru. E se eu pegava esse pacotinho aqui, eu pegava ele e macetava ele, assim, ó. Macetava ele assim, ó. Eu comia ele cru, tá? Eu macetava ele, abria o molho, abria o molhinho dele dentro dele. E chacoalhava esse molho dentro dele aqui, jogava dentro dele, chacoalhava dentro do saquinho e ia virando. Eu não podia parar de trabalhar. Aí eu ia trabalhando e ia comendo esse talharizinho virando, assim. Nunca, dificilmente, eu esquentava uma água pra fazer ele, pra comer ele conforme tá mostrando a embalagem aqui. Sempre desse jeito que eu mostrei agora. Quebrava e comia na boca, assim, virando na boca enquanto eu tava fazendo meu trabalho. Eu vejo muitas pessoas, né, passando por dificuldades hoje. E as pessoas, elas não baixam o nível. Eu, pra mim, se um dia eu precisar baixar o nível, pra mim não é problema nenhum. Eu sei de onde eu venho, eu sei o que eu fiz pra chegar até onde eu tô. Sei que hoje é bem difícil de eu baixar meu nível, porque eu construí o quê? Um castelo em bases muito sólidas. Eu construí capital, onde esse capital ele rende e rende e não para de render mais. Tá? Então, ó, olha aqui o que eu tenho lá, ó, o Vitapower lá. Eu tenho o Vitapower lá, ó, que eu comprei, ó. Ó, pasta de amendoim, melhor pasta de amendoim do Brasil, ó lá, também. Tá? Compra lá, Vitapower, hein, pessoal. Melhor pasta, e a de trader, tá? E a de trader. Então, é... Eu... Eu não morri, tá, comendo isso aqui. Eu não morri. Eu economizei bastante. E nas fases mais difíceis da vida, foi isso aí que foi que deu pra fazer. E... Cara, eu economizava ao máximo. Economizava ao máximo. E não achei, não achava ruim, tipo assim, porque eu nunca tinha vivido outro lado, né? Então, eu não achava tão ruim. Mas é lógico que quando tinha um prato feito bom, era bom demais. Quando tinha uma comida ali, eu pegava um vale ali de posto, era bom demais. Churrasquinho do Locatelli, né? Do Aldo Locatelli, era uma delícia, né? A gente abastecia ali Rondonópolis, Cuiabá, né? Primavera do Leste. Décio, em Uberlândia. Aí pegava o vale, era uma delícia. Comia churrasco, né? Comia coisa boa. Mas, cara, é... As pessoas hoje, elas não apertam o cinto. Pra você ganhar dinheiro, pra você crescer, pra você evoluir, segurar um capital, fazer alguma coisa, você tem que apertar o cinto um pouco. Não sei igual esses investidor besta da internet. Mas, assim, se real, se real na coisa. Você tem que segurar mesmo ao máximo. Dinheiro só faz dinheiro com dinheiro. Acabou. Ponto final. Então, eu fiz isso por bastante tempo da minha vida. Lógico, isso aí fode um pouco a saúde e tal, mas... Depois melhora. Quando melhorar, quando você ficar com dinheiro, as coisas melhoram. Mas tem que se privar um pouco das coisas, não tem jeito. Não adianta você querer ter um carro mais top e... E querer ter dinheiro e querer ter tudo. Não dá pra ter tudo da mesma hora. Você tem que ter primeiro a... Buscar uma independência pra depois se virar legal. Hoje, olha isso aqui agora. Hoje, olha aí, só tomo café afogato. Tá? Tem o meu... Meus... Aqui o meu chocolatinho, né? Pra mim tomar meu café afogato. Aí, ó. Cafézinho com chocolate. Minhas capsulazinhas do lado. Meu chazinho. E só aqui, ó. Meu cafezinho afogado. Capsulazinha da... Da Starbucks. Ó lá. Cada um, cada um, cada um desse é uma cacetada. Mas eu tive que passar por aquela fase. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tem que se privar, às vezes, de alguma coisa pra conquistar uma coisa maior. Tá? Pra você conquistar uma coisa maior. E... Nesse Rotina do Trader, eu vou mostrar pra vocês, nesse mês aqui pra frente, como você vai se virar com uma conta com mil reais de margem. Tá? Não é banca, tá? Banca é pra quem quer perder. Pra quem quer jogar. É de margem. Vou mostrar pra vocês, durante esse mês inteiro, com uma margem de mil reais, como você vai se virar no mercado. Segue a Rotina do Trader. Rotina do Trader aqui, isso é um pouco mais tarde hoje, né? Porque a gente tá... Tô mexendo nos negócios do treinamento e tô fazendo treinamento aqui individual também. E tô na correria. É feriado, né? Amanhã, na Bolsa de Valores. Feriado de Corpus Christi. E... Eu fiz a equipe com vocês, eu passei essa ideia pra vocês. De... De você tá começando, principalmente o jovem. Tá começando do zero hoje a vida aí. E, às vezes, tá gastando demais, fazendo um monte de besteira. Se, de repente, você poupasse um pouco de dinheiro no começo. Começasse a investir, começasse a estudar um pouco. E pegasse gosto por esse negócio aqui. O jovem tem facilidade pra aprender as coisas. E se você aprendesse isso aqui legal, ou junto com a sua faculdade e tal. Parasse de dar desculpa também. Porque muitas pessoas já começam a dar desculpa. Tanto para os pais, quanto pra namorada, pra esposa, pra tudo. Se a gente parar de dar desculpa e começasse a agir, quem sabe as coisas iam dar mais certo aí pra gente, né? Quanto antes a gente cair na real, as coisas vão funcionar mais, mais rápido, né? E melhor. Ó, aqui ó. Uma continha aqui. Deu... Hoje, né? Deu 3.200 reais. 3.200 reais. E na nossa continha do EAD, eu opero ali, tô operando o pessoal, mostrando o lance de stop e tal, ó. No índice do dólar 235, no índice 346. O mercado só foi na alta lá nossa. Bateu o nosso primeiro alvo e foi embora lá, bateu onde eu mostrei pra vocês. Resultadinho da semana, né? Do mês, né? Dois dias, olha aqui ó. Mesmo com stop e tudo, né? Sobrando 740 em dois dias, né? Mostrei stop, mostrei tudo. Tô mostrando ao vivo ali pra galera. No EAD. Eu tô fazendo o seguinte. O rotina agora, desde agora, desse pra frente, vai ser pro cara, pro jovem, pra pessoa que tá começando com uma conta de mil reais. Então, eu vou dar umas dicas aí, pra quem tá começando com uma conta pequena, de margem de mil reais, pra vocês se virarem aí na bolsa e começarem legal, tá? Fazer o passo a passo aí pra vocês, tentar ajudar vocês ao máximo aí. Tá bom? Se você quiser participar do EAD, www.shaketradesoficial.com.br Você vai acompanhar com a gente aí todos os dias. E quem, esse mês em especial, vai tá participando também do Forex. Você entra no EAD B3, você consegue participar do EAD Forex, tá? E aí você abre a conta lá no banco, né? E vai acompanhar com a gente, tá? Tira dúvidas, tal. Se você quiser, lógico. Na parte da noite ali. Das oito e meia à meia-noite. Tá bom? Um excelente feriado pra vocês. Bom descanso. Bons estudos. Treinamento presencial campo grande, tá? Pode ser o último aí. Pode vir alguma coisa pior aí pela frente aí. Pelo que a gente tá vendo aí. Então, vamos tentar fazer esse aí. E a galera tá me cobrando, quer pra mim abrir logo as vagas. Vai abrir segunda-feira, tá, pessoal? Segunda-feira abre as inscrições aí. A galera já tá reservando hotel. Já tá tudo, já tá aprontando. Só falta fazer a inscrição. Mas segunda-feira tá liberado, tá, pessoal? Pode ficar sossegado. Beleza? Tamo junto. Bom descanso pra vocês. Aproveite o final de semana pra dar uma descansada, uma relaxada, uma estudada. Tamo junto. Abraço. Fiquem na paz. E até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho